É impressionante a cena de um atropelamento bem na região central de Timóteo. Presta atenção, olha a imagem lá, olha, eu lembro desse caso aqui, lembro desse caso, olha, olha, atropelou. Uma ciclista, ela foi vítima de omissão de socorro, uma câmera de segurança flagrou toda a ação em um cruzamento movimentado. A placa do carro envolvido no acidente foi investigada e a polícia já identificou, então, a pessoa que estava conduzindo. O caso corre em sigilo, mas a reportagem vai repercutir isso aqui, pode balançar. O relógio da câmera de segurança mostra que são 6h41min. Já está escuro. A ciclista surge no cruzamento ao mesmo tempo em que aparece o veículo vermelho. Os dois avançam e o choque é inevitável. O carro atinge a parte da frente da bicicleta. A ciclista cai. Em câmera lenta, observe que as rodas passam em cima da vítima. Em seguida, uma mulher desce do carro e tenta levantar a ciclista. Era ela quem conduzia o veículo. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia, a motorista não prestou socorro à vítima. O acidente foi nesta esquina do centro de Timóteo, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros da capital mineira. A Flávia é a mulher que estava na bicicleta. Depois de três semanas do acidente, ela volta ao local onde tudo aconteceu. Eu não imaginava. Eu estava vindo da minha mãe, de bicicleta. Eu tenho o costume de fazer esse percurso. E quando eu cheguei aqui na esquina, tinha um carro vermelho, uma Land Rover. E ela parou na faixa. Eu não sabia que era uma mulher, porque os vidros estavam escuros. Eu parei um pouco antes, na esquina, e ela não veio e eu também não fui. Então, como demorou um pouco, eu peguei e fiz sinal com a minha cabeça. E como o veículo não veio para ultrapassar, eu passei com a bicicleta. Só que na hora que eu passei, ela veio em cima de mim. Justamente em cima de mim. Ela arrancou junto comigo. Quando eu fui ver, ela já estava em cima de mim com o carro. Este local é um percurso comum na rotina da Flávia. Ela havia acabado de sair da casa da mãe e iria para a casa dela, que fica a cerca de quatro quarteirões daqui. Até hoje, a Flávia não entende o que aconteceu. Ela só se lembra do momento em que as rodas do veículo passaram em cima dos pés dela. O que você sentiu na hora? Eu vi a morte, porque eu falo que foi livramento de Deus. Eu agradeci a Deus na hora, porque ela veio. Na hora que eu olhei, não tinha como eu ir para lado nenhum, não tinha como eu voltar. E eu tentei jogar a bicicleta para o lado esquerdo, que foi o lado que eu caí. Mas quando eu fui ver, ela já estava em cima de mim, já bateu em mim. Eu senti batendo alguma coisa, passando nos meus pés. E depois me arrastando. Eu fechei o olho e falei, eu morri, porque foi uma coisa assim, não tem como explicar, sabe? Muito de repente, foi muito de repente. Eu nem imaginava que ela saia com o carro junto comigo. Por mais incrível que pareça, ela não teve nada grave. Caminha com dificuldade por causa da lesão sofrida no pé. Conta com a ajuda do filho para se locomover. Tudo que Flávia quer é se recuperar e esquecer o que passou. Ah, eu estou mal ainda, porque constrangimento, né? Pior é isso, constrangimento. E não sei como que estava o estado dela, né? Porque ela foi junto comigo, ela me viu. Não tem como ela não ter me visto, né? Depois que eu fui ver que era uma mulher. Não só o meu trabalho, né? As condições hoje, que o meu pé, estou conseguindo firmar os pés direito. E voltar à vida normal, né? A condutora do veículo já foi identificada. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi aberto para apurar a causa e circunstâncias do acidente. Então, como eu fiz sinal com a cabeça, eu pensei, ela deixou eu ir, né? Ultrapassar. Fazer a travessia. E aí, quando eu fui fazer, ela veio logo em cima de mim mesmo, bem em cima de mim, na minha frente. E hoje, como que você lidar com essa sensação de, como você disse, né? Sensação de quase morrer. Não tem palavras emocionadas, né? É, viu, assim... A vida se esvai em segundos e rapidamente recuperou a vida de volta, né? Por um milagre de Deus. Eu quero dar a nota da Polícia Civil aqui, mas eu estou querendo entender esse caso direito. A nota da Polícia Civil diz assim. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que outros detalhes serão repassados ao termo das investigações. Só essa nota? Isso que a Polícia Civil tem a dizer? Ô, diretor, me socorre aí. Senhor, a edição aí... Os senhores são mais peritos do que eu na avaliação de imagem. A Polícia Civil está investigando aí a omissão de socorro? Deixa eu entender. Pela imagem, o carro para e uma pessoa chega tentando levantar essa ciclista. Essa pessoa que está tentando levantar a ciclista é a mesma pessoa que está conduzindo o veículo? Equipe. Vocês confirmam isso? Então, no caso aí, ela provavelmente não chamou, foi o socorro, é isso? Porque a Polícia Civil está investigando aí a omissão de socorro. Aqui, ó. Essa imagem aí. Deixa essa imagem aí, diretor. Olha. Aí você tirou. Olha só. Desce do carro, o carro está parado. Essa é a condutora, então, que é a Polícia Civil. Deixa a imagem aí. Essa é a condutora que a Polícia Civil, então, está investigando. Porque pegou a placa do carro. Eu tinha entendido, logo que aconteceu esse acidente, que tinha acontecido uma prestação de socorro aí. Tanto que, à época, eu comentei, ainda bem que ela parou. Mas, ao que tudo indica, não prestou o socorro completamente, né? Porque a ciclista, entrevistada pela Gisele aí, provavelmente não recebeu nenhum amparo, né? Precisa fazer uma fisioterapia, tem questão de medicamento. Existe no seguro DPVAT uma previsão para esse tipo de incidente e de acidente. Então, tem que ser reparado com a indenização financeira, né? E ajudar a pessoa, né? Tem um lado humano também, né? A pessoa está acompanhando lá a reportagem, tem uma investigação da Polícia Civil, mas a pessoa pode fazer contato. A partir da reportagem, faz contato com a mulher, vai lá ajudar. Seja não. Uma pessoa digna nesse sentido, né? Ah, mas o apresentador está esculhambando a sua imagem lá no Balão Geral. Estou esculhambando a imagem de ninguém, não. Tanto que a gente nem mostrou quem é. Mas a Polícia Civil tem a placa lá. E a investigação segue sigilosamente. Vai receber uma responsabilização aí. Criminal, inclusive. Criminal, inclusive, né? Obrigado, viu, diretor, por esclarecer aí. Só para eu entender um pouco o caso, né?